O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaió, no uso de suas atribuições legais, abriu as inscrições para a escolha dos membros do Conselho Tutelar para atuarem no município de Itaió. As inscrições ficarão abertas até o dia 12 de maio. Como é do conhecimento de todos, a eleição do Conselho Tutelar é feita a cada quatro anos. E agora, essa eleição que vai acontecer agora, é a eleição do Conselho Tutelar por votos, por votação. E ela terá início agora, no dia... As inscrições já estão abertas, a gente não teve ainda inscrições, as inscrições foram abertas já no dia 10 do 4 e elas irão até o dia 12 do 5 desse ano de 2023. Então, a gente está fazendo esse novo chamamento, a gente está chamando o povo para fazer as inscrições. Nós não temos ainda nenhuma inscrição feita até agora. Idade mínima de 21 anos, residir no município com comprovante de residência, e a experiência no CMDSA comprovada com experiência de crianças e adolescentes. Ensino médio completo, não paga inscrição, não é paga inscrição, e o salário que o município oferece é de R$ 2.250,00 e tem acréscimos, às vezes, com horas extras, ou como eles ficam de plantão, daí eles têm uma gratificação. Antes da eleição ser realizada, vai ser realizada uma prova, uma capacitação que vai acontecer no dia 15 e 16 de julho, vai ter uma empresa que vai fazer essa capacitação, e no dia 23 vai ter uma prova que vai ser realizada no CRAS, no auditório do CRAS, com todos os candidatos que se inscreveram e que não foram impugnados da participação por algum motivo. Então, nessa data vai ter. Aí, depois, vai ter a divulgação, no dia 31 de julho, vai ter a divulgação, a publicação dos resultados, e os candidatos que foram aprovados na prova, eles vão poder concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. Daí, no dia 10 de julho, vai ser feita a apresentação, vai ser feita uma reunião dos candidatos habilitados para as orientações acerca das condutas vedadas, e, no dia 11 de agosto, vai iniciar a campanha da propaganda eleitoral dos candidatos. Aí, no dia 1º do 9, vai ser feita a divulgação dos locais de votação. Dia 6 de setembro, vai ser feita uma sessão na Câmara de Vereadores para a apresentação dos candidatos habilitados, os que passaram na prova. E, dia 1º de outubro, vai ser feita a eleição, com urnas eletrônicas, fiscalizada pelo Ministério Público, tudo certinho. E, daí, no dia 2, é a publicação do resultado. E, dia 10 de janeiro de 2024, os novos membros do Conselho Tutelar, eles vão tomar posse dos cargos de conselheiros tutelares. E, daí, ficarão para os próximos quatro anos. Gostaria de pedir, assim, que quem tiver ensino médio, ter idade em cima de 21 anos e ter experiência no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que venha fazer inscrição. A gente precisa ter 10 inscritos, no mínimo, assim, para ter, pelo menos, um conselheiro e um suplente. Porque, de qualquer forma, em qualquer período, esse suplente vai estar assumindo. Seja para cobrir férias ou para cobrir alguma licença. E é um cargo, assim, de relevância pública para a nossa sociedade. É uma atividade muito importante que vai estar zelando pela garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes do município. Então, é uma atividade bem importante que a gente tem. Trabalha com todos os setores, na fiscalização, do atendimento das políticas públicas para a criança e para o adolescente. E é uma atividade bem importante que vai estar zelando pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes do município.